Boa tarde galera, beleza? Quero fazer um videozinho pra vocês aqui da Variante com o motor do Subaru Olha lá galera Ó, vai ficar 550, vai fixar lá embaixo do rádio agora direitinho, ó Vai colocar a buzina ali que tá faltando Ó Praticamente original, só que não galera, olha Vamos embutir o fio aqui da ventoinha Isso aqui a gente colocou pra testar se tava funcionando realmente Funcionou perfeitamente na primeira volta Olha que carro legal galera, ó Meu originalzão Bora dar uma volta, pessoal? Olha aqui ó, paga ajeirinha aqui Fazendo o primeiro vídeo aqui, pessoal Mesmo ela não tendo 100% pronta O que seria pronto? Prender a Fultec aqui embaixo Dar acabamento no fio da ventoinha ali atrás Mas, pessoal ficou bem legal galera Já pelo primeiro rolezinho que a gente deu nela Facilhador eletrônico lá Pode fazer escapamento ainda Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Radiador atrás Acabou de ir a ventoinha, ó Olha pra baixo Bora pra baixo Bora pra baixo Bora pra baixo Caralho Bora Elena Vamos lá Para baixo Tchau Tchau Vamos lá. A temperatura, pessoal, partiu por 86, já desligou a ventoinha. Olha quanto que é acelerador, ó. A temperatura ligou a ventoinha, agora vai se tentar. Vamos lá. Galera, é isso aí. Obrigado aí por assistir o nosso vídeo. Vamos lá depois fazer um vídeozinho dela no dinamômetro aí, eu dando os últimos detalhes. Valeu!